Fala aí galerinha do Youtube Drone com vocês, aqui é o Lucas, sejam menos a mais um vídeo E vamos começar aqui uma nova série em Pokémon Reverse Uma runa que eu tava namorando já há um tempinho, confesso pra vocês E que ela tem algumas coisas diferentes, é um Firehead reimaginado, por isso reverso né E caras, tem algumas coisas muito legais nessa runa aqui Eu não agora fiquei em dúvida se ela realmente tá completa tá Porque aqui parece que não, mas no site do DS Poketube diz que sim né Então esse aqui é o nosso personagem né Opa, o meu moza apareceu na tela cara, meu moza não é sozinho né Vamos lá, a gente vai se chamar Lucas como sempre, padrãozera né Cadê aqui ó, Lucas, ok Beleza, esse é o nosso nome Beleza, o nosso bonequinho ele é diferente né, até parece que é o Gary né Ok, a Pokébola, o presente do seu pai Ahn, o que que tem dentro Ué, tá, ué, não vi o que que tinha dentro Deixa eu ver aqui, item storage Withdraw Gameboy C, nossa Gameboy para jogar Firehead, vamos pegar Ok, o HM3, surf Save or Uma hora que você pode usar para salvar o jogo E Mirai Doom, nossa Caraca véi, como assim véi, Mirai Doom Peraí, deixa eu ver o que que é isso véi Aqui ó, bag Save or Aqui ó Usar Car... A gente deu o Mirai Doom já Já no começo do jogo cara E olha só, olha só onde é que a gente tá véi Nossa É, justamente é região de canto Totalmente diferente Total, olha só o Gary virou cientista Ele é um cientista junto com o professor Carvalho Com o avô dele Caraca, e a gente tem o Mirai Doom como Como bike cara Nossa mano, que legal Tô até bem curioso agora pra saber quem que será o nosso Quais são os nossos iniciais Esprigatito Mud Keep Ok E Charmander Ah Cara Olha só o trio de iniciais Cara, que trio de iniciais diferente Nossa mano, mas eu vou de Charmander Cara Eu vou de Charmander Não vou dar nome pro Charmander Peraí, vou dar sim nome pra ele Cadê? Ele vai se chamar Legend Né? É verdade A gente sempre tava chamando Pelo menos nas últimas séries A gente tava chamando o nosso inicial de Legend Cadê o D? Aqui ó Legend Beleza, ele vai pegar o Mud Keep Então agora a gente pode Provavelmente a gente tem que Seguir como se fosse o FireRed normal, né? Só que o Green O nosso rival Ué? Mas ele não tinha pegado o Mud Keep E a gente não tinha pegado o Legend A gente tá com o Pikachu Nossa mano Tá peraí, agora eu fiquei confuso Nossa mano Mas eu fiquei muito confuso agora Eu acho que será que independente Do nosso inicial A gente vai ter Justamente o Pikachu Caraca, velho No mínimo diferente isso Realmente no mínimo Um pouco diferente Ó EV, IV, Check Caraca, velho Nossa Altos itens No começo já disponível Ó, Rota 21 Ó, Precisa de Palette Nossa, tem um cara viajando Peraí, esse não é o Esse não é o Steven? Caraca, é o Steven, velho Swimmer Steven Nossa, level 33 já, cara Esse Pokémon dele Nossa Ah, a gente tem o Charmander Caraca, a gente começa realmente Com o Pikachu Capitão Pikachu Do anime Caraca, velho Nossa, mano Nossa, mano Caraca Eu tô impressionado, cara Eu sabia que essa Essa ROM aqui ia me deixar Ia fazer valer a pena, velho Então vocês, velho E a gente tem um ginásio Tá, como aí? Ah, não dá pra vir pro lado? Não O que é isso aqui? Palette City Ah, legal Dá pra salvar o jogo aqui Parece que tinha uma coisa também Good Rod Beleza, a gente já tem a Good Rod aqui disponível Na cidade de Palette Tem um ginásio Caraca, tem o Steven aqui embaixo Nossa O que será que teremos na Rota 1, velho? Ah, pedi Eu acho que Algumas coisas nunca mudam Não é mesmo? Parece que algumas coisas nunca mudam, cara Tá Mas agora eu tô curioso Ok Isso não era o Isso não era o O Silver? Eu passei meio rápido Deixa eu ver Beleza A gente ganhou o level 6 Charmander Ah, a gente tem XP Share 4 All ainda E por cima Ó o Charmander Beleza Toto Dive Vou dar um Thunder Uh Ó, droga Que ferro, hein Nossa, eu fui de Ember, cara Nada a ver Aí, beleza Deixa eu ver É o Silver? Era o Silver? Caraca, velho Silver bem criancinha Caraca, velho Isso é a batalha também? Não Deixa eu ver Temos outras rotas aqui Ó, Rota 18 Caraca, velho Nossa E tem um Mar aqui agora? Da onde que tem um Mar aqui? Nossa, mano Ó, Ratatá Caraca, velho Eu tô Eu tô É... Em choque, na verdade, cara A gente tá com o Mirai A gente saiu aqui Caraca Ah, droga Ele me viu Deixa eu ver Nossa, mano Cara, já tá ferrado aqui Nossa, mano A gente tá muito ferrado Precisamos descobrir pra que lado Que a gente precisa ir, né Eu quero ter... Ah, uma coisa que eu não olhei No... Sendo Pokémon Ou será que aqui ele pede Pra gente já pegar o Oak Purcell Que tem aqui, ó Porque aqui a gente tem A gente tem algumas coisas aqui De diferente Nessa cidade de Palette, né Aqui, ó Ah, tá aqui, ó Ah, beleza A gente agora Tem o Oak Purcell A gente volta pra cá E fala com o Professor Carvalho Claro Tá, beleza E vai nos dar Você, ok Vai dar Pokébolas Tá Aqui temos diversos outros Nossa, mano Tá tudo... Nossa, ele vai em... Ele ensina... Nossa, ele ensina Arremesso sísmico pra alguém Aqui não tinha um item Ó Aqui é a máquina do Bill Nossa, aqui já é a máquina do Bill Cadê o PC dele? Meio bugado essas coisas pra cá, hein Mas enfim Opa Deixa eu descer aqui Cara Loucura, velho Loucura, loucura, loucura Tá, deixa eu ver Agora a gente consegue Talvez entrar no ginásio Deixa eu ver Tá Não Não conseguimos Aqui no Sepa Pokémon A gente tem Um mapinha Temos um mapa Ah, a gente tá na Seven Island Olha só A gente tá em outro local Ok Deixa eu ver você aqui Tá Beleza Tô Tô me Familiarizando Cara Mas eu já tô Eu tô gostando pra caramba Já disso aqui Deixa eu só ver aqui A parte do Game Boy C Deixa eu ver Usar Nossa, mano Tá, e agora Como é que a gente sai daqui? Caraca Eita Eu acho que eu buguei tudo, velho Queria o meu sprite Queria o meu sprite antigo, velho Mas enfim Tá, aqui tem a menina do chá Já vamos pegar o chazinho com ela Ah, tá Desbugou Nossa, agora volta com a bike Tá 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 meio estranho isso aqui tudo, né Mas cara Só a gente começar Opa Ah, tá um map Aí, beleza Desentregou mal Maravilha Agora a gente tem o mapa Tá, a gente precisava upar também a galera, né Só que tipo É, aqui pro norte A gente precisava de alguém Que pudesse usar o surf, né Será que o Pikachu O nosso capitão Pikachu Ele aprende o surf? Não Não pode ser, velho Cadê 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 Aqui, ó TMCase Surf Usar Não Ele não aprende o surf Eu já ia dizer Mirai Também não dá pra usar O que a gente pode usar aqui Talvez que aprende o surf Que aparentemente ninguém, né Tá Mas aqui por cima Na outra rota Ó PJ Também não aprende o surf Mais um PJ Deixa eu ver aqui nessa rota Ah, aqui por fora talvez, ó Aqui talvez tem alguém Deixa eu ver Dudu Spearow O que mais? Spearow Ih, não vai deixar eu escapar Aí, deu pra fugir Tranquilamente Tranquilamente não, né Mas deu pra fugir Tá, precisamos entender aqui Como é que a gente vai fazer agora Pra ir pros próximos ginásios, né Tô bem Bem curioso quanto a isso agora Na verdade Porque, tipo Tá com o Mirai-don Nossa, dá pra usar o Mirai-don Dentro de casa, velho Deixa eu tirar esse Mirai-don Daqui com a gente Deixa eu registrar ele Isso Aí, beleza Bem melhor Aqui com o Mirai-don Tá, mas eu fiquei curioso agora Pro líder de ginásio, cara Quem será que é o líder de ginásio Na cidade de Palette E aqui a gente também tem o Steven Aqui embaixo, né Ó, tem o Brandon aqui pescando Deixa eu ver Vamos falar com o Brandon Tá tentando pegar o Shiny Garados dele Ah, a gente pode talvez pescar Claro, claro Cadê a nossa? A gente tem a Goldrood aqui, ó Deixa eu até botar ela no registrar aqui Cadê aqui, ó Deixa eu registrar ela Fica mais fácil Vamos ver Tá, veio um Horse Deixa eu ver Aqui eu vou dar um Thunder Shock Eu vou matar Não, Bag Tá, cadê as nossas Pokébolas Deixa eu ver Dar um Save State aqui Beleza, pegou de primeiro Deixa eu ver Não, vamos usar o nome pra ele Vamos ver aqui na Bag Será que ela aprende Surfing? Acho que não, né Aprende Ah, dá pra usar o Surf já Ó Caraca Caraca, velho Nossa, mano Dá pra Nossa, mano E nós vamos pegar ele na Pokébola, velho Ah, nós vamos pegar, cara Nossa, mano Shiny Gyarados Pegamos Nossa, mano Eu não acredito que a gente pegou Não acredito que a gente pegou O Shiny Gyarados, velho Nossa, o Charmander ganhou um XP A gente fez isso, ó Ganhou XP pra capturar Pokémons O Horse também ganhou um monte de XP E pegamos um Shiny Gyarados, cara Caraca, velho Nossa, nossa, nossa Ah, batalha Tá, mas peraí Vambora Eu tenho o Shiny Gyarados, velho Deixa eu ver Dragon Rage Pra me obedecer Ah, me obedece Vambora Caraca, velho Shiny Gyarados De primeira, assim, ó Tipo Nossa, mano Tá, e a gente tá ganhando um monte de XP aqui Um monte de caninha que não precisava ganhar XP, né Que não precisava, tá ligado Tipo Que não Deixa eu trocar de Pokémon Vem o Shiny Gyarados Que, cara Aqui é mais garantido daí, né Ó, o Charmander já pegou level 15 Beleza War Total A gente aproveita aqui e já pega um XPzão Um XPzão bem brabo aqui, né Ó, vamos de Twister Mora derruba, né Ó, o Charmander level 16 Horse também já ganhou XP E o Charmander já virou Charmeleon, cara Cara, onde é que nós estamos? Cinnabar Resort Tá, nossa, tem galera da... Deixa eu ver Dá pra fazer... Nossa, fazer o Blaine já logo no primeiro ginásio, velho Caraca, ó Tá muito doido isso aqui, velho Muita loucura isso aqui, velho Tem gente da Team Magma aqui Deixa eu até me livrar do Horst aqui já Me livrar não Deixa eu depositar ele, né Ó Mas, cara, muito legal O Capitão Pikachu Nosso Charmeleon Nosso Gairdos Caraca, velho Deixa eu aproveitar até ensinar o Surf pro Gairdos Vou aproveitar, né, cara Pô, pegamos o Shiny Gairdos assim na moralzinha, velho Na moralzinha, na verdade Moralzinha, moralzinha não, né A gente pegou Eu vou tirar o Hydro Pump, eu acho, cara Por mais que ele é bem mais forte Mas a gente usa já o Surf pra andar pra lá e pra cá E aí a gente... Perfeito Tá E ainda é massa que tipo aqui tem com cinzas, né Parece Caras Nossa, mano Ó Tem até um meteorito ali Ou não tem nada aqui Não, não tem nada aqui Nessa área aqui Opa, por aí Aqui Não, não tem nada Tá Tem uma caverna aqui O que que tem nessa caverna? Nada Não dá pra explorar ela ainda Tá, beleza Beleza Será que a gente arrisca fazer o Blaine? Cara, eu vou tentar, velho Cadê aqui, ó Ó Grow Light de... De Hissui Beleza Surfizão Nossa, o Jaringarys aqui vai deitar e rolar, velho Deixa eu ver Ele quer aprender aqui Então tira o Grow Beleza Surf Isso A gente ganhou um XPzão brabo, velho E uma grana federal também Eu nem vi o level dos caras 34 Tá, surfizão Beleza Acho que ele já tá level 19, cara Beleza E o Garados aqui tá Deixa eu ver Ele quer aprender do Abbotin Eu tirei Nossa, eu tirei o Shockwave É, paciência Agora foi Tá, vambora Vamos lá Surfing Isso Não Não vai aprender Smokescreen A gente tá level 16 já É claro que eu não vou evoluir, né O... O Pikachu, né, cara Vai deixar ele sendo O Capitão, né Tá Eu quero só ver o Blaine, cara Tô bem curioso Quanto a... Essa parada do Blaine Tá, vamo lá Ok Beleza Perfeito E tá lá Temos o Blaine aqui, cara Eu vou Dar um Save State aqui Antes dele E vamo batalhar com ele, velho Vamo ver como é que vai ser Essa batalha contra o Blaine Uh Pior que não tem um problema, hein Tá, peraí Ainda bem que eu dei o Save State Deixa eu voltar lá Curar os golpes do... Do Garados Cara, o Garados vai solar esse Blaine, velho Caraca, velho O Blaine vai ser o primeiro ginásio, cara Meu Deus do céu Tá, vambora E a gente já vai ter tipo Ter Charizard Já no primeiro episódio Já quase E tipo Se o Garados solar o Blaine Vamo lá Surf Beleza Boa Surf Boa Nossa senhora Tá muito fácil, hein Ah, apesar de eu falar Beleza Caiu Tá, não aprendeu os lãs Ó, o Arcanine de Rissui, velho Lindão, hein Beleza Achei o melhor Level 24 E vencemos o Blaine, cara Tá lá Vencemos o Blaine Ganhamos o HM38 Tá, deixa eu só ver uma parada aqui agora É Nós ganhamos a sétima Insignia já É, a ordem tá um pouquinho diferente, né Das coisas Mas beleza Tá lá Vencemos o Blaine já nesse primeiro vídeo, velho Cara Mal posso esperar Porque vai... O que nos espera É... Pros próximos vídeos, velho Aqui ele fala sobre a Ilha 1 Ah, vamos lá, velho Vamos lá Então amanhã a gente descobre o que tem na Ilha 1